Sim, bora moçada, é aqui na Odino Secrado ao vivo A gente já fez uma confusão Sou um violeiro, leva a vida a cantar Se alguém quiser brigar, pode vir que eu sou do bom Um dia desse eu cheguei numa festança Dei de carentei na dança, já foi como a intenção Quando eu dançava todo mundo me empurrava Só pra ver se eu encontrava por ali um valentão Rolei pra trás, vi dois cabra bem amados Vinhando pro meu lado, querendo me agarrar Eu agachei e logo tenho uma rasteira Joguei ele na poeira e continuei a dançar Aqui na Odino Secrado ao vivo E é assim minha gente, o que é que eu faço? Num lugar porém eu passo, quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinhão, quem pode espinhar? Eu sou mineiro, meu nome é parada dura Gosto de noite escura, sou pior que lampião Já matei cinco e joguei na esbarrancada No dia de santificado, sexta-feira da paixão Simbora Mato Grosso É aqui na Odino Secrado ao vivo Música 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 Música